Eu tô falido ontem Vamos ver esse som novo da União 55? Só não explana que com esse daqui vai dar pra lucrar Pai, conversei com Deus, ele falou que eu vou ser eterno Eu vou ser eterno Lendas nunca morrem, eu passo um dos 25 Deixei avisado em casa que hoje eu volto com um pataco Tipo baseado, elástico tá recheado, ok? Eu não tenho pena, esse mano fala muito Sem tempo pra fofoca, eu tô focado em crescer Escolhendo o que eu levo, unidunité Bate a segurar sua onda, isso é só o que você vai ter Ela já veio sem calcinha, tá prontinha pra meter Segura essa onda, isso é só o que você vai ter Tenho umas coisas pra falar, juro não abaixa a cabeça Paciência no processo, hoje eu não tenho pressa Olho baixo, jogo que eu bando, é cintilado Eu vivo a chapa, na cidade ele tá baixo, ele tá baixo Quer saber o esquema, vida eu vou te falar Só não explana que com esse daqui vai dar pra lucrar Pai, conversei com Deus, ele falou que eu vou ser eterno Cara, eu odeio isso, mano Nada mais que eu odeio do que um retardado que fala up Brother, que up? Up é meu pau quando eu vejo sua mãe, up Isso é louco, brother, eu levo a sério Ahahahah 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 Vamos lá.